Olá, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 de fevereiro do ano de 2022 pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 15 do mês de Adar 1, do ano 5.782. Estamos com 163 dias deste ano judaico e nós estamos aqui em, à tarde, com a Torá. E nós trazemos aqui a nossa paraxá semanal e, diariamente, a leitura diária da paraxá da semana. Essa semana nós estamos com a paraxá Kitsá e hoje nós estamos no quarto dia da semana, o quarto dia do Shabbat, portanto, nós estamos na nossa quarta aliá. Então, nós vamos aí, daqui a pouco, ver a nossa quarta leitura da semana, da nossa paraxá semanal, Baruch Hashem. Então, vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala no dia de hoje da seguinte forma. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, assim nos diz, atos grandiosos não são exigidos de nossa geração. As gerações anteriores fizeram tudo isso por nós. Só precisamos fazer as coisas pequenas, mas numa época mais difícil. Para nós, o sacrifício do eu poderia significar nada mais que uma simples mudança de hábito. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que, para a nossa geração, não é exigido realmente grandes feitos ou atos grandiosos, que as gerações anteriores já fizeram isso por nós. Então, para a nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que o que nós precisamos fazer são as coisas pequenas, mas em tempos mais difíceis. E realmente, os tempos são mais difíceis diante de uma grande gama de questões que nós temos diante de nós. principalmente, o tempo que nós estamos vivendo, em que a informática, o desenvolvimento tecnológico, a imagem e coisas semelhantes a essas, elas são muito fortes às suas mensagens. E é um desafio a nossa imuná e ao nosso bitarrona, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, a ciência se multiplicando nos últimos dias, como é pela profecia de Daniel, a tecnologia alcançando os mais altos padrões de desenvolvimento, então, realmente, são coisas espetaculares. Então, por exemplo, você vê uma coisa que não é tão atual, mas ela é muito enigmática, por exemplo, o fax, você passa um fax aqui da Terra, o avião está lá nos seus mais altos elevações voando, e você passa um fax lá para alguém no avião, e o fax sai lá exatamente do jeito que você passou aqui, sem fio, sem nada. É algo espetacular, não restam dúvidas. E as espaçonaves que estão lá no espaço, as comunicações, ao mesmo tempo, rapidamente, face a face, também fazendo as mesmas comunicações, passando documentos, mensagens, etc., tudo de forma instantânea. Hoje você tem os computadores, você fala com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, ao vivo, a cores, como nós estamos fazendo na nossa live, por exemplo, onde alcançamos aí, não somente várias regiões do nosso Brasil, mas alcançamos vários países afora, ao mesmo tempo, e nós estamos conectados nessa tecnologia e todo esse desenvolvimento, acontecendo tudo ao mesmo tempo. E as comunicações? As comunicações são instantâneas. Mas antes, na nossa paraxá até o momento... Voltou aqui o sinal. Baru Hashem, fomos e voltamos, né? Essa... Ultimamente aqui, esse sinal está sendo uma prova de... Perseverança... Paciência também, né? Então, voltando aqui à nossa paraxá, né? Então, outras coisas que nós temos aqui aprendido até aqui é sobre a questão exata da Torá escrita e da Torá oral, onde nós temos aí o conhecimento da palavra que nos traz que a lei escrita, ou seja, a Torá escrita, ela é limitada, já que nada pode ser adicionada ou diminuída. Esta é a ordenança de Hashem que nos fala sobre a Torá escrita. Nada pode ser acrescentado e nada diminuído. Então, por isso, desde o princípio, a Torá que temos nas mãos hoje é a mesma que foi otorgada a Moshê, pois os compiladores, desde então, permaneceram fiéis, realmente, 100% na escrita. Então, por isso, a Torá escrita, cada palavra tem o mesmo número de letras, cada linha tem o mesmo número de letras, bem como cada capítulo tem o mesmo número de letras, cada livro contém o mesmo número de letras, e tudo isto foi e é devidamente zelado com o temor a Deus. Então, a Torá escrita ou a lei escrita, ela é limitada, já que não pode nem aumentar e nem diminuir nada. Por outro lado, a Torá oral, a lei oral, que nos fala aí o Talmud, a Mishinai, etc. Então, ela é uma extensão infinita, uma vez que não há limites ao número de inovações que podem surgir. Então, a proporção infinita da Torá oral, ela é a expressão da infinidade de Deus. Então, por isso, para se aprender adequadamente a Torá escrita, seja quem for, pode ser teólogo, bacharel em teologia, PHD em teologia e companhia limitada. Se não tiver uma orientação rabínica, não chegou no ponto que tinha que chegar. Está faltando ainda muita coisa. Porque a Torá oral, ela foi revelada a Moshe e aos descendentes de Moshe, ao povo israelita. Então, por isso, os sábios do povo israelita, os rabinos, etc. e tal, é que tem a compreensão devida e adequada para poder ensinar realmente a Torá escrita através do conhecimento que eles têm da Torá oral, o Talmud, Mishinai, etc. Então, por isso, realmente, a infinidade de Deus só pode ser apreciada por uma pessoa verdadeiramente humilde. Assim, já que os judeus estavam faltando humildade na outorga da Torá, eles não eram receptáculos satisfatórios para a lei oral, cuja proporção infinita é uma expressão da infinidade de Deus. Só pela experiência humilhante do bezerro de ouro e a subsequente reconciliação com Deus, que os judeus se tornaram suficientemente quebrados perante si mesmos para se tornarem receptáculos da Torá oral. Assim, a quebra das primeiras tábuas representou a humilhação dos judeus, que foi a chave de sua grandeza posterior e como é até aqui. A grande sabedoria, o grande conhecimento, o grande entendimento que tem das sagradas letras. Então, por isso, realmente, somente a sabedoria dos mestres do povo israelita e com os rabinos da atualidade, é que se pode se compreender melhor e mais ainda próximo de Deus a respeito da Torá escrita. Fugindo a esse padrão, as pessoas estão apenas como papagaio, né? Papagaio. Qualquer um fala, até papagaio fala. Ok? Então, essa é uma realidade que nós temos diante de nós aí. Uma outra coisa que nós vamos mencionar aqui na nossa aliada de hoje é exatamente essa questão que Moshe quer ver a face de Deus. Então, Moshe fala, né, no capítulo aqui, 33, verso 18, onde ele diz, né, para Deus, mostra-me, rogo a tua glória, a tua face. Mas aí Deus responde a ele, não, me podes ver, pois não me verá o homem e continua firme aí, né? Então, Barul HaShem aí, né? A Luciana Rodrigues também, né? No mesmo padrão. A Idilaine Minorello, aqui de Bauru, né? Também no mesmo padrão aí. Cai sinal, volta sinal. Cai sinal, volta sinal. Mas estamos aqui. Barul HaShem, pelas vossas vidas e por aqueles que irão estar assistindo ao nosso vídeo posteriormente aí. Então, a nossa quarta aliada está no capítulo 33 de Êxodo, né? No versículo 17 ao 23, na continuidade, né, da conversação de Moshe para com Deus, onde ele vai rogar a Deus o perdão para o povo por causa do pecado do bezerro de ouro. Deus fala para ele que vai extinguir todos e de Moshe, ele vai fazer uma nova geração para possuir a terra prometida, etc. E tal. E Moshe fundamenta-se de forma juridicamente dentro do direito bíblico e real, né? E ele roga a Deus o perdão e para que não venha exterminar o povo, né? E também ele faz uma comparação sobre os patriarcas, Avraham, Isaac e Jacob, né? Que são os três patriarcas e dentro da Mishnah, o Moshe nos fala, né? Como três pés da mesa não conseguem sustentá-la, então como que um sozinho conseguirá sustentar a mesa? Ou seja, ele estava dizendo, ó, se os méritos dos três patriarcas não conseguem sustentar esta geração, muito menos eu sozinho vai conseguir sustentar uma geração posterior a mim. Então, né, Moshe estava reconhecendo realmente com humildade os três patriarcas, né? Os méritos dos três patriarcas. Então, mais uma vez, nos mostra aqui a grande humildade de Moshe. E, de fato, né, uma das lições que nós aprendemos aqui é que sem a abnegação e a humildade de Moshe, nós não podemos, entre aspas, né, nós não podemos ver a face de Deus. Então, nós precisamos buscar cada vez mais a abnegação e a humildade de Moshe. E nessa continuidade aqui, né, no finzinho da liá de ontem, Moshe ainda pediu mais uma coisa. E o que ele pediu foi que realmente, né, a presença de Deus seja realmente de forma distinta, ímpar, né, com ele, Moshe, e no meio do povo israelita, né, diante de todas as nações. Por isso, as nações, até os dias de hoje, reconhecem que realmente o povo judeu, a nação de Israel, tem uma proteção muito diferenciada das demais nações, certo? Então, na continuidade, capítulo 33, verso 17 a 23, nos diz assim, com os comentários de Irax. Deus disse a Moshe, também farei essa coisa de que falaste, pois obtivesse minhas boas graças e eu te concedi reconhecimento mais que todos os outros homens, escolhendo-te para tal honra pelo meu nome. Minha presença não mais será revelada abertamente a outras nações, mesmo os profetas não-judeus, só me perceberão indiretamente. Ou seja, mesmo os profetas não-judeus, né, só perceberão Deus de forma muito indireta. Mas o povo israelita terá percepção divina de forma muito direta, que é a realidade, mais do que nunca depois da autóloga da Torá no Monte Sinai, né? Os reis, os profetas, né? Os salmistas, provérbios, Salomão, os escritos, os históricos, né? Os livros históricos, né? Que são os livros escritos, né? Trazem para nós essa realidade e essa percepção realmente muito de forma distinta para com o povo israelita. Então, o mundo, as nações só puderam e podem conhecer verdadeiramente o único Deus através do povo israelita, através do povo judeu e através dos seus sábios, certo? Esta é a realidade, certo? E as demais questões que tem por aí é que nem uma cortina de fumaça. Se as pessoas tiverem a coragem e a ousadia de atravessar a cortina de fumaça, se conectar realmente com a sabedoria judaica, o povo israelita, os sábios do povo israelita, mais os rabinos da atualidade, judaicos, né? Então, poderão realmente romper a cortina de fumaça e chegar mais ainda perto de Deus. Então, notando que Deus assedia a seus pedidos, Moisés fez ainda mais um deles. Ele disse, então, Por favor, deixa-me ver tua glória. Mostra-me como revela sua presença neste mundo. E então Deus respondeu, De fato, chegou a hora de eu te revelar parcialmente como manifesto minha presença neste mundo. Quando rezaste a mim, agora mesmo, para que eu perdoasse o povo, supuseste que teu último expediente fosse invocar os méritos dos patriarcas. Contudo, possuo um bem mais elevado, a que se pode recorrer, quando necessário, à misericórdia. Portanto, farei todo o meu bem, isto é, meus atributos de misericórdia. Passar diante de ti e proclamarei o nome divino diante de ti, para ensinar-te como rogar por esses atributos na oração, na prece. Quando o povo declara que minha misericórdia está sempre disponível, mesmo que o mérito dos patriarcas se tenha esgotado, posso ainda perdoar suas más ações. A prerrogativa de perdoar, evidentemente, continua sendo minha, diz o eterno. Eu mostrarei clemência quando quiser mostrar clemência e mostrarei misericórdia quando quiser mostrar misericórdia. Deus disse ainda mais, a fim de demonstrar como se invocam meus atributos de misericórdia na oração, apresentarei uma imagem de mim mesmo como uma pessoa rezando, com chale de oração, talit, tefilim, e proclamando esses atributos. Depois ensinarás os israelitas a rezar dessa forma. Suplicarão minha misericórdia usando talit e tefilim, que é uma especiaria, né, do povo israelita, do povo judeu. Porque o indivíduo só é capaz de pecar quando temporariamente se esquece de mim. e o talit e o tefilim são meios de recordar-me, descreverei o que quero que faças falando, como se eu estivesse dentro do espaço, embora seja mais correto dizer que o espaço existe dentro de mim, pois é minha criação. Não obstante quando essa imagem passar diante de ti, não poderás ver meu rosto, isto é, o rosto dessa imagem, porque nenhum homem pode ver-me diretamente e nem sequer desse modo representativo e permanecer vivo. Portanto, não permitirei que vejas meu rosto. Compreender diretamente como eu manifesto minha misericórdia neste mundo está além da capacidade intelectual e vivencial ao ser humano. Então, o ser humano na sua configuração atual, finito e mortal e pecador, não pode ver de fato a face da glória de Deus. Deus disse ainda, há um lugar no monte perto de onde costumas ficar quando te comunicas comigo e te porás em pé sobre o rochedo ali. Quando minha glória passar, isto é, quando minha misericórdia se revelar e a ordem de justiça estrita for provisoriamente suspensa, as forças destrutivas também poderão operar desimpedidas de maneira que terei de defender-te delas. Por isso, eu te porei em uma fenda no rochedo e te protegerei com minha mão, resguardando-te até que eu tenha passado. Porém, depois que passarem meus atributos de misericórdia, quando não houver mais perigo, retirarei minha mão, verás minhas costas enquanto eu ainda estiver passando e removerei o talite de minha cabeça para que vejas o nó do tefilim da cabeça apoiando-o sobre meu pescoço. Coloca-se esse tefilim como uma coroa de forma que, mostrando-te como ele se amarra atrás da cabeça, revelar-te um pouco da minha glória como pediste. Avistarás apenas as costas da minha glória. Isto é, só compreenderás como eu manifesto minha presença misericordiosamente neste mundo após o fato. Isto é, tudo que o intelecto humano é capaz de entender nesse âmbito. Assim mesmo, quando eu te deixar ver minhas costas, meu rosto não será visível. E aqui nós encerramos a nossa quarta aliar. Então, a Torá escrita com os comentários de Hirashi, que traz para nós o Talmud, Amishiná, para compreendermos um pouco mais a fundo o que está escrito, a Torá escrita. Então, aqui nós compreendemos a questão um pouco melhor, porque isso daqui tem que ser lido, relido, e tem que ruminar muito bem a palavra para podermos compreender um pouco melhor essa fase em que Moshe passou e o ensinamento aprendizado para nós no nosso dia a dia. Uma das coisas que nós precisamos compreender aqui, quando Deus fala que Moshe vai ver apenas as costas e Deus vai dar, realmente, vamos dizer assim, o ar da graça para que Moshe possa contemplá-lo pelas costas. Então, nesse momento aqui, com os comentários de Hirashi, Torá oral, Mishiná, Talmud, etc. Vem mostrar para nós uma realidade. Quando os nossos sábios falam que, nesse momento em que Deus vai permitir Moshe olhar a glória de Deus pelas costas, é um momento em que o atributo de justiça, de severidade de Deus, ele vai ser suspenso. Por que ele vai ser suspenso? Porque o tributo da justiça, da severidade de Deus, não permite que o ser humano possa contemplar a glória de Deus, mesmo pelas costas. Então, nesse momento, Deus está falando com Moshe que ele vai suspender por alguns momentos o tributo da justiça, da severidade, onde que Moshe vai poder contemplar a glória de Deus pelas costas. Mas, ao mesmo tempo, os nossos mestres trazem aqui para nós um aprendizado muito importante, onde os nossos sábios dizem que, nesse momento em que Deus vai suspender, vai recolher o tributo de justiça, então, significa que as forças negativas, as forças malignas, elas terão amplo poder de ação, porque o que impede o amplo poder de ação das forças negativas, das forças malignas, é o tributo de justiça de Deus. Isso é algo muito importante para nós compreendermos. Por que que o mundo ainda existe? Porque, entre outras coisas, o tributo de justiça de Deus está em atividade. E as forças malignas, as forças negativas, não têm condições de tomar posse totalmente das pessoas, dos quatro reinos. E aí o mundo seria um caos, caos, e olha lá, bota caos nessa história. Então, por isso, quando você olha para o mundo e para alguns tipos de pessoas e você fala, meu Deus do céu, o mundo está ruim mesmo. Em vez de você falar isto, você diga, graças a Deus, pelo tributo da justiça de Deus, que não cessou, que não foi suspenso, senão as forças negativas, as forças do mal, já teriam tomado posse de tudo e de todos. E o caos seria absoluto. e aí seria necessário que tudo voltasse ao zero absoluto. Puf, só Deus existindo e começando tudo de novo. Mas esse não é o propósito de Deus. É para nós compreendermos essa realidade. O propósito de Deus não é voltar as coisas ao zero absoluto, mas quando nós somos realmente instruídos, informados, aprendemos, estudamos sobre a questão do zero absoluto, é para nós vermos realmente como que os atributos das misericórdias de Deus são algo, é algo, melhor dizendo, são treze atributos, mas é uma ação de Deus. É como isto é maravilhoso. Amanhã, na nossa, aliás, de amanhã, no capítulo trinta e quatro, nós vamos ver os treze atributos divinos. Você não pode perder esta live, você não pode perder esta aula, é uma aula importantíssima, mais ainda, cada aula é mais importante do que a outra, por quê? Porque a anterior passou, ela é importante, mas ela passou, a nova, ela é mais importante, porque está sendo do momento, e a de amanhã é mais importante do que a de hoje, porque ela vai acontecer, entendeu? Então, essa aula de amanhã é sobre os treze atributos divinos, os treze atributos da misericórdia divina, você não pode perder, e vamos falar sobre isso lá. Então, nesse momento aqui, Deus está mostrando para Moshe que nesse momento em que ele vai suspender o tributo de justiça, as forças negativas, as forças malignas, terão amplo poder para agir contra ele. Por quê? Porque todas as forças negativas, todas as forças malignas, querem destruir Moshe. E a partir do momento que Deus suspender o atributo de justiça, Moshe está à mercê dessas forças negativas. Então, Deus fala, então, para que você não sofra danos, vou te proteger com a minha mão. Então, você estará nesta rocha, você estará nessa fresta da rocha, você estará abrigado nesta rocha, a minha mão. Quer rocha melhor do que essa? Quer abrigo melhor do que esse? Então, por isso, busque sempre estar abrigado na rocha, Deus, na brecha, suas mãos, ou a sua destra, que é a destra da misericórdia, esteja sempre abrigado nela. Então, essa daqui é um dos aspectos importantes que nós precisamos realmente estarmos aí aplicados nesse sentido. E, só recordando, a questão em si das costas de Rachim são as consequências, é aquilo que envolve o nosso mundo, as misericórdias de Deus, e aquilo que envolve as nossas vidas. Através dessas ações divinas é que nós contemplamos a glória de Deus pelas costas. Então, portanto, amados, essa é para nós, de fato, aprendizados dentro desse aspecto aqui. E para finalizarmos o nosso Reb Menachem Mendel, ele nos fala, somente é necessário negar uma coisa quando ela é possível, não quando é impossível. Assim, quando Deus disse, meu rosto não pode ser visto, isso significa que o benefício da providência divina pode ser percebido, mas não diretamente. Explicando melhor, diz o nosso Reb. Existem duas maneiras de compreender um conceito, pelo que ele é ou pelo que ele não é. Se o conceito se encontra dentro de nossa esfera de experiência, podemos compreendê-lo pelo que ele é. Então, aquilo que é perceptível a nós. contudo, se está fora dessa esfera, ou seja, fora da nossa compreensão, mais podemos entendê-lo pelo que ele não é. Rejeitamos mentalmente uma possibilidade após outra, até que, por meio de eliminação, obtemos uma noção do conceito. portanto, a afirmação de Deus, meu rosto não pode ser visto, significa que não podemos compreender a divina providência de modo direto, mas podemos entendê-la pela negação do que sabemos que ela não é. Por isso, os treze atributos de misericórdia de Deus é importante para nossas vidas, para compreendermos o que Deus é. Isso que é importante, nós procurarmos compreender. Então, amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos falando sobre os treze atributos da misericórdia para podermos compreender a glória de Deus pelas costas, ou seja, as consequências, as causas, ou seja, as ações divinas, não face a face, porque nós não podemos suportar isso. Mas nessa configuração, a glória de Deus, os treze atributos, é para que sejam bênçãos sobre bênçãos em nossas vidas. Através dos treze atributos da misericórdia divina, que vamos falar amanhã, é definitivamente para quem ainda, porventura, sinta em si, a famosa canga na nuca, no pescoço, é para tirar definitivamente a canga. Se depois dos treze atributos da justiça de Deus, das misericórdias de Deus, melhor falando, você ainda se sentir uma canga na tua nuca, aí misericórdia, porque aí não se sabe mais o que deve ser feito. Hashem, ele vem nos libertar do nosso Egito interior. Ele veio para nos livrar realmente do nosso paró interior. Ele veio para nos dar forças, coragem, ousadia para vencermos tanto paró, como Amalek, como Hamã, que estamos chegando aí nos dias de Pesach, aliás, nos dias de Purim, do próximo mês, Adav 2, e estaremos comemorando o Purim, no mês de Adav 2 aí, e vamos nos alegrar com as grandes vitórias que Deus tem nos dado. Canga, nunca mais, simplesmente assim, certo? A canga, qual que é a canga? A canga dos líderes que trazem medo, pavor sobre as pessoas para dominá-las, igual estamos vivenciando nesses últimos dois anos, os perversos trazendo a canga do medo, do pavor, das ameaças, da morte, aí, nesses últimos dois anos. Então, remédios, remédios bons e baratos, protocolo da vida existem. As pessoas precisam buscar o protocolo da vida. E aqui, os 13 atributos da misericórdia de Deus é o nosso protocolo da vida. Por isso, até amanhã. Shalom, Shalom.